Música O segundo circuito Viva Teresina de ciclismo foi mais uma vez um sucesso. O público foi em peso para o Parque da Cidadania em Teresina. A organização do evento promoveu um passeio ciclístico com largada do Parque da Cidadania. Durante o percurso de 17 quilômetros, os ciclistas passaram pela Ponte Metálica, seguiram pela Avenida Maranhão passando pelo Troca-Troca, Igreja de São Benedito, Avenida Frei Serafim e Ponte Uau Ferraz. A chegada foi no Parque da Cidadania. A organização do evento preparou este café da manhã super especial. Um momento que foi também esperado pelo público. A fila está grande, mas vale a pena. Com certeza. Eu sempre esperava, né? Eu fiz aula, a gente está aqui... O café da manhã bonito? Com certeza. E o percurso, como é que foi? Foi legal, gostei. Eu me sinto muito orgulhosa, né? Porque promove saúde, né? Um momento desse dia tão especial para nós que somos terezinenses. E estamos realizados com um passeio que foi muito bonito. Nos 164 anos de Terezina, os apaixonados pela cidade dizem que se encantam cada vez mais por ela. A principal característica do terezinense, do povo de Terezina, é esse calor humano que ele tem. Várias empresas apoiaram o evento que só cresce na capital e que é organizado pela TV Antena 10. Um evento como esse traz benefícios. Bom benefício para divulgar a nossa empresa. E, enfim, é bom para tudo, né? Divulgando a nossa empresa, um grande negócio pode vir. O público parou para assistir a apresentação de Bike Trial. Tem que ter muita coragem, não é? É, mas é legal demais. Não precisa nem ter coragem, só acreditar e confiar. Bacana. Confiança no profissional, não é? Com certeza. É muito legal, né? Você está participando desse movimento do pedal, né? Que está crescendo cada vez mais hoje em dia no Brasil. A marca em si, né? A gente está apostando no esporte, no Bike Trial. A gente está fazendo a divulgação da marca em todo o Brasil, viajando. Inclusive aqui em Terezina, né? Esse passeio ciclístico que estava morrendo. Hoje em dia estão ativando de novo um passeio gostoso na cidade. Onde tem essa estrutura montada aqui nesse ponto de apoio, nesse parque belíssimo. E na chegada a gente está fazendo a apresentação do Bike Trial. Manobras super radicais com patins fizeram o público suspirar de emoção. Para fechar o segundo circuito Viva Terezina de Ciclismo, foi realizado o sorteio de cinco bicicletas. A alegria tomou conta de todos. Por enquanto eu vou começar a montar e aí eu vou dar as voltas, né? Porque ele ainda vai crescer. Eu vou estrear antes. É, eu vou estrear antes. E aí, vai deixar? Não, é minha. Um evento que mais uma vez ficou na história da promoção do esporte e do lazer em Terezina. Já está carimbado no aniversário de Terezina, no calendário oficial da capital. Muitos inscritos, mais de mil inscritos. O evento todo sadio, sem nenhum problema. Tivemos segurança em todo o percurso. O café da manhã que oferecemos aqui para os nossos ciclistas. Então foi um sucesso, foi maravilhoso. O que a gente tenta fazer nos eventos da Antena 10 é dar segurança e apoio médico, né? Um evento como esse, onde a gente teve oito quilômetros de passeio, envolvendo mais de 700 pessoas, entre adultos, jovens e crianças. É importante a gente ter esse apoio, né? Então, assim, a nossa preocupação não é só dar lazer. Também, como eu falei, dar essa segurança para os ciclistas. É um evento onde a gente promove um aniversário da cidade. É a maneira que a gente acha de comemorar essa data tão importante que é para a gente. E com isso, levar saúde para as pessoas, né? É envolvente, é alegria. É tudo isso que a Antena 10 proporciona para a Terezina, para o povo de Terezina, para todo o povo do Piauí. E hoje, em especial, no aniversário da nossa capital, um evento como esse que reúne esporte, que faz a integração das famílias, que traz o lazer e que traz o amor também para a Terezina. Parabéns. Estamos todos em parabéns. Não só a Antena 10, os organizadores, mas também o povo que veio, participou e fez a festa com a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.